Sei muito bem que você quer obter os mesmos resultados que eu obtive através da opinião certa, né? Esses resultados eu obtive durante 15 dias através da opinião certa, porém calma, nem tudo são flores, nem tudo sempre foi assim. Eu vou estar revelando pra vocês aqui o que vem acontecendo, tá pessoal? As pessoas vêm caindo em golpe, perderam só o dinheiro delas e eu vou alertar pra vocês aqui, não cair em golpe. Fica comigo até o final, também vou trazer uma experiência, como eu conheci a opinião certa, vou ser bem direto ao ponto, bem em breve, pra ajudar vocês. E assistam até o final, se inscrevam e vão pro que interessa. Pessoal, acho que muitos de vocês hoje buscam uma fonte de renda extra, né? Diferentemente de qualquer outra pessoa brasileira aí que se esforce, sabe que um salário mínimo hoje não dá pra fazer nada. A gente tem que estar sempre fazendo mais, né? Trabalhando de CLT, fazendo freelancer e eu acho que muitos se identificam com isso, né? E acaba que eu, pessoal, passei num momento da minha vida que eu trabalhava de CLT, porém o CLT já não tava dando mais condição pra mim, pessoal. Pagam faculdade, pagam aluguel, diversas coisas. Então eu tava tendo que ter um extra por fora, acho que muitos brasileiros fazem isso. Eu tava fazendo freelancer de eu saia do trabalho, saia e pegava no trabalho 4h30 da manhã, saia às 3h da tarde, tá? 6h eu pegava no outro trabalho, de sexta a domingo. Eu fazia isso todo santo dia. E acabou que eu passei ali por um momento da minha vida que eu acabei ficando doente, que é a Camara. E o meu trabalho aí de freelancer foi escolhido porque eu precisava estar ali, né? O de CLT eu consegui ali um atestado e tal, fiquei um pouco afastado. Porém, houve um desligamento por conta do que aconteceu aí e também um desligamento de pessoas na empresa. E aí comecei a ficar preocupado, comecei a botar fontes de renda extra na internet. A gente vai mandar ele embora e tal, a gente recebe o meu assino, mas o dinheiro vai ficando apertado. E pra mim tava apertado. E eu buscando fontes de renda extra aqui, como ganhar dinheiro online, foi que apareceu pra mim um anúncio do opinião certo. Eu nunca imaginei na minha vida que era possível ganhar dinheiro dessa forma, tá, pessoal? Ganhar dinheiro ali respondendo pesquisas pra empresa. Eu vou estar mostrando o app por dentro pra vocês verem também. E foi aí que eu falei assim, poxa, eu não posso simplesmente pegar meu dinheiro e investir na opinião certa. Tava contado, né, pessoal? Só me oferecendo até um preço bacana, porém eu não podia pegar meu dinheiro e investir, pessoal. Por quê? Desempregado, dinheiro apertado. Pra muitas pessoas pode ser pouco, mas pra mim naquele momento era muito. E eu vou ser bem sincero pra vocês, pessoal. Por mais que a oferta fosse muito boa, muito tentadora, eu não comprei naquele momento. Hoje você coloca aqui, opinião certa aí, no YouTube você acha diversos vídeos, porém na minha época não tinha isso, tá? Eu não tinha esses vídeos, era praticamente um cheiro no escuro. E a minha tomada de decisão naquele momento foi fazer o quê? Eu deixei passar a oportunidade, me passou acho que duas ou três semanas. Eu comecei a ver influências grandes divulgando. Comecei a ver aquela onda ali e tudo mais. E foi aí que eu vi uma influência que eu sigo divulgando os stories de outras pessoas que estavam realmente conseguindo fazer dinheiro, fazer uma renda extra ali. E foi aí que eu tomei a decisão de comprar, pessoal. Porque eu acredito que muitos de vocês acreditam nos influencers, eles têm muito a perder se eles divulgarem um golpe. Pô, seguidores, patrocínios, tem diversas coisas, pode ser denunciado, tem diversas coisas. Então eu adquiri ali o opinião certa através do link do influencer. Eu recebi no meu e-mail, comecei a faturar, passo esses 15 dias, saquei. E vim aqui mostrar pra vocês que realmente funciona e realmente paga, pessoal. Porém, vocês têm que tomar muito cuidado por onde adquirir, tá, pessoal? Porque vem uma onda aí de golpistas clonando o site oficial da empresa. Eles se aproveitam dessas oportunidades de renda extra, clonam o site, botam um valor muito abaixo. Você compra, não recebe nada e ainda tem seus dados todos clonados pelos golpistas e externatários. Então, pra evitar que vocês caem em qualquer tipo de golpe, vou deixar o link oficial na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado pra vocês, tá ok, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês. Vou mostrar aqui o app por dentro. Funcionou pra mim e vai funcionar pra vocês também. Valeu, rapaziada.